Oi turminha do Dom Bosco, vocês estão bem? Hoje a nutricionista Mariana está desse lado aqui da telinha, mas é pra gente conversar de uma coisa muito importante. Vocês sabem que estação do ano nós estamos? Bom turma, os dias quentes de verão estão indo embora e agora está chegando uma estação muito importante. Quem sabe qual é? Isso mesmo turma, é o outono! Uma estação mais fresquinha, a estação que vem depois do verão e a estação antes do inverno. E alguém sabe aí o que é importante? O que marca essa estação? Então eu vou contar algumas coisinhas para vocês saberem. Bom, essa estação, como eu falei pra vocês, as temperaturas vão ficar um pouco mais fresquinhas, então a gente não vai sentir mais aquele calorão que nós estávamos até então, não é mesmo? Além disso, essa estação é marcada pelas folhinhas nas árvores. As folhinhas ficam bem vermelhas, bem laranja, devido ao sol que pega nessas folhas. E aí o que acontece também? Elas ficam secas e caem no chão. Então é normal, quando a gente estiver andando na rua, por exemplo, em algum lugar que tem bastante árvore, a gente vê o chão com essas folhas, né? É típico da estação do outono. Além disso, turma, o outono, ele é conhecido como a estação das frutas. É verdade! Muitas frutas são características desse período. E eu vou mostrar pra vocês algumas delas. Lembrando que vocês comem no colégio. Eu vejo o que vocês levam no lanchinho que a família de vocês preparam e também vocês comem depois do almoço ou depois do jantar lá na escola. Vamos conhecer? Turma, eu preparei pra vocês algumas das principais frutas do outono. Então vamos começar com essa daqui. A fruta do Hulk, ela é verde. Qual será que é, hein? Quem conhece? Essa daqui, turminha, é o abacate. O abacate é uma fruta super importante. Porque tem gorduras que a gente precisa pro nosso corpo, que são gorduras boas. E hoje, mais tarde, a gente vai fazer uma receitinha com essa fruta que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Olha essa fruta aqui. Eu sei que vocês adoram lá na escola. É a mexerica. A mexerica, turminha. A gente pode comer ela, né? Tirando os gominhos. Legal, não é? E é uma fruta que tem bastante vitamina C, importante pra nossa imunidade. Ela tem a mesma vitamina da laranja e do limão. Olha essa outra fruta aqui. Parece um tomate, mas não é, hein? É o caqui. Olha só o caqui que vermelhinho e bem docinho. O caqui a gente só encontra também nessa época do outono. Tá? Ele parece um tomate. E ele é rico em vitamina A, que faz bem para os nossos olhos, pra gente enxergar. Essa daqui, eu adoro essa fruta. Sabe por quê? Porque ela parece uma estrelinha. Veja só. Olha que legal da gente comer. E essa frutinha aqui, ela é chamada de carambola, turma. A carambola também contém bastante vitamina C, que vai proteger o nosso corpo de todas as doenças. Olha mais uma aqui que legal. Essa também é do Hulk, hein? Alguém sabe qual fruta é essa? Ela é o kiwi. O kiwi, ele é mais azedinho, né? Mas ele é bem gostoso e também com bastante fibra, bastante vitamina C, que vai ajudar o nosso corpo na proteção das doenças. E por último, eu adoro essa daqui. Bem vermelhinha, mas a gente também pode ter a versão branca dela por dentro. Alguém sabe o nome dessa frutinha? É a goiaba, né? Que a gente pode comer doce de goiaba, geleia de goiaba, suco de goiaba e também podemos comer a goiaba com frutinha. Ela tem as sementinhas dentro dela, a gente tem que tomar cuidado para não engasgar, mas é uma fruta também rica em muitas fibras, que vai ajudar o nosso intestino a funcionar super bem e também com bastante vitamina C. Vou contar uma dica para vocês. A goiaba tem mais vitaminas até mesmo do que a laranja. Olha só! Então a gente tem que comer goiaba mesmo. E aí, gostaram das nossas frutas do outono? Eu contei para vocês que hoje no nosso vídeo ia ter alguma receitinha. E a fruta escolhida foi a fruta do Hulk verde, que é o abacate. E eu gostaria de contar uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que essa fruta a gente pode comer ela tanto como doce ou salgada? Então, ao invés de fazer uma receita, a gente vai fazer duas, uma doce e uma salgada. Aqui no Brasil, a gente costuma comer ela em forma de creme, de vitamina ou até mesmo amassado. Já nos outros países, as pessoas comem o abacate de forma salgada, principalmente no México, numa famosa receita chamada de guacamole. Quem será que já ouviu falar nela, hein? Então vamos aprender como fazer? Vamos começar o preparo da nossa guacamole. Vamos aos ingredientes. Aqui temos vinagrete. Aquilo que a gente come com churrasco mesmo. Tomate, cebola e coentro. Um temperinho para dar um sabor bem especial. Um pouquinho de sal. Suco de um limão. E um pouquinho de azeite para a gente temperar. E, é claro, o nosso abacate. Então a gente vai começar cortando o abacate, turma. Sempre pedindo ajuda em casa, tá? Para o papai, para a vovó, para o irmão mais velho, para a mamãe. Para aquele que puder ajudar vocês. Porque, senão, a gente pode se cortar com a faca. A gente vai cortar em cubinhos. Já vou mostrar como ficou para vocês. Nosso abacate já está cortadinho. Para quem quiser também pode amassar com o garfo. Então a gente vai colocar o nosso vinagrete aqui. Muito bem. Então coloquei o vinagrete. Vamos temperar. Um pouquinho de sal. O limão. Muito bem. E por último, o azeite. E vamos misturar. E olha só o que temos. Uma salada de abacate, turma. Olha só que diferente. Daqui a pouco, nós vamos experimentar. Agora vamos fazer o nosso abacate na versão doce. Então, um creme de abacate. Então, turminha, a gente vai precisar de um liquidificador. O abacate cortadinho para colocarmos, para bater. Vamos precisar do suco de dois limões. Esse suco é super importante para o nosso abacate não ficar pretinho. Bom? E vamos precisar de meia xícara de açúcar. Uma outra dica aqui é a gente bater com banana também, que deixa bem docinho. E vamos ligar o liquidificador. Terminei de bater aqui um minutinho, bem rapidinho. E olha só o nosso creme verdinho. Olha que delícia. Vamos provar daqui a pouquinho. Melhor hora agora. Vamos comer. Será que ficou bom? Começar aqui pela nossa salada. Nossa guacamole salgada primeiro. Uma delícia, turma. Bem gostoso. Olha só como abacate dá para a gente comer salgado também. E agora, um docinho de sobremesa. O nosso creme de abacate. Ficou delicioso e bem docinho. Turminha, espero que vocês tenham gostado das nossas dicas de outono. Lembrando que o outono, agora em 2021, começa no dia 20 de março e ele vai até o dia 21 de junho. Então, um bom outono para todos nós, cheio de fruta, de vitaminas, de minerais, de diversão, brincadeira, aprendizado e tudo de melhor para todos nós. Um grande beijo da nutricionista Mariana, com carinho e até a próxima.